Senhora Santana Ao redor do muro Aonde ela passava Deixavam a fonte Quando os anjos passam Bebem a água dela Quando os anjos passam Bebem a água dela Oh, que água tão doce Oh, Senhora tão bela Encontrei Maria Na beira do rio Encontrei Maria Na beira do rio Lavando os paninhos Do seu vento fio Maria Maria lavava Jus E extingia Maria lavava Jus E extingia E extingia O menino chorava Do frio que sentia O menino chorava Do frio que sentia O menino chorava O menino chorava SeOh, não adorava O menino chorava Ele é sudourado E tu, meu menino, em palhas deitado Calai, meu menino, calai, meu amor Calai, meu menino, calai, meu amor Que a faca que corta não Datai sem dor